Naquela quarta Meu santo amaro, meu santo amaro Meu santo amaro porcão Eu tô vivinho, tomando todas Aí eu não moro não Com tanta zica e chikugunha Tô fora deste cordão Meu santo amaro, meu santo amaro Meu santo amaro porcão Mas tive dengue e ela mata Acolhe o teu irmão Não adianta, deixa de graça E venha pro teu paixão Meu santo amaro, meu santo amaro Meu santo amaro porcão Adeus cachaça, adeus mamoro Acolhe o cidadão Cinza das horas, vem te chamar E toca o teu refrão Meu santo amaro, meu santo amaro Meu santo amaro porcão Porta do céu, é mais embaixo Já deita no teu caixão Emparedado e rebocado Pra que tu não sai mais não Meu santo amaro, meu santo amaro Meu santo amaro porcão Coronavírus Coronavírus, eita desgraça Ataca o meu pulmão Em quarentena, em quarentena Em quarentena, desempregado Acorde e tem compaixão Meu santo amaro, meu santo amaro Meu santo amaro porcão Eu tô vivinho Eu tô vivinho, tomando todas Ai, eu não moro, não Passou a última troça E ninguém me perguntava Se eu ainda estava vivo Ou morto, ou não As curandeiras, rezando a alma Saudades do fulhão Deixa a família Deixa cachorro E deixa até pensão Mas em silêncio Vejo quem passa Caminha a procissão Misericórdia, vixe Maria Se mexeu, tá vivo Eu tô vivinho Eu tô vivinho, tomando todas Ai, eu não moro, não Misericórdia, vixe Maria Misericórdia, vixe Maria